Música Ai, que saudade eu tenho da Bahia Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia Bem, não vai deixar a sua mãe aflitar A gente faz o que o coração diga Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria Ai, essa saudade dentro do meu peito Ai, se tem saudade de ter algum defeito Eu pelo menos mereço o direito De ter alguém com quem eu possa me confessar Põe assim no meu lugar E veja como sofre um pobre infeliz Que teve que desabafar Dizendo a todo mundo o que ninguém diz Veja que situação E veja como sofre um pobre coração Pobre de quem acredita Dá glória no dinheiro para ser feliz E veja como sofre um pobre coração E veja como sofre um pobre coração